O Mozart já traz algumas mudanças, que a gente já falou aqui no canal, tem vídeo explicando um pouco mais sobre como é esse Cruzeiro do Mozart, mas o Cruzeiro ainda pega muito a questão das falhas individuais. O time tem falhado muito individualmente, o que tem complicado a equipe na busca pelo resultado. E isso é preocupante, porque o Cruzeiro está no meio da tabela, já começa, se eu não me engano, são sete pontos de distância para o G4. O time não engrena, continua muito irregular e não sei, a confiança já está em baixa, o torcedor já está meio ressabiado por conta do ano passado, muitos problemas idênticos. Situação bastante complicada do Cruzeiro, o Mozart mudou, joga com três zagueiros, joga num 3-4-3, bota os dois laterais como alas, jogando pelo meio, e abre três atacantes. É um esquema até interessante, mas falta movimentação, falta um encaixe ali que ainda não conseguiu, o que é normal também para o treinador que está começando o trabalho agora. Agora, algo que eu achei interessante no confronto foi o que o time tem começado a atacar mais em bloco, ou seja, ele joga com mais jogadores por um setor. Quando o time consegue ser rápido nessa troca de passes no setor, jogadas boas são criadas. O problema é que isso não acontece sempre. Em muitos momentos o Cruzeiro é muito lento e precisa arrumar a saída de bola. Muitas vezes os laterais, os alas, na verdade, eles abrem demais, eles vão muito para frente, os volantes não dão opção de passe e aí os zagueiros precisam resolver sozinhos, e muitas vezes isso tem dado problema. Então, é algo que a gente ainda precisa, é algo que a gente ainda precisa ter um pouco mais de atenção, não só nessas análises do Cruzeiro para ver essas evoluções, mas principalmente o Moza para conseguir fazer o time girar. Agora, a grande verdade é, o torcedor do Cruzeiro está bem desanimado. A gente vê o torcedor do Cruzeiro bem cabisbaixo com o que está acontecendo. Essa questão que você falou, Anteusão, do problema na saída de jogo, acaba que nós três fizemos os três últimos jogos do Cruzeiro aqui, e assim, já contra o Operário isso foi nítido, sabe? O Operário marcava o Cruzeiro com uma certa facilidade na saída de jogo por conta dessa distância muito grande dos alas. Os alas poderiam chegar um pouco mais recuados, e quando o Moza estava começando a ajustar isso, entrou um outro problema, que você já citou de falhas individuais em lances de gols, mas assim, falhas de leitura de jogo e muitas vezes psicológico também, estava até trocando essa ideia com o Felipe depois, porque ele fez o jogo seguinte, e nesse jogo contra o Operário, o Everton tem uma expulsão completamente absurda, entra com a trava da chuteira na canela do jogador do Operário, é expulso e ele prejudica o Cruzeiro que estava começando a melhorar na partida. Então, assim, o Moza já tem que alterar todo o esquema, ele faz uma linha de 4 com uma linha de 3 à frente no momento da expulsão, depois no segundo tempo ele retoma uma linha de 5, ele perde mais volume ali no meio, mas muitas falhas individuais e o Cruzeiro com uma sequência de expulsões, né, Filipão? Também aconteceu no jogo que você fez, e isso vem prejudicando muito o time. Cinco expulsões na Série B já, no jogo contra o Vasco, que foi o jogo que eu fiz, no primeiro lance do jogo já teve falha defensiva, que aí o Morato conseguiu fazer o gol do Vasco, eu percebi que foi o primeiro jogo que eu fiz do Moza no comando do Cruzeiro, que o Cruzeiro já tem umas características meio que claras desse estilo do Moza, que é as linhas marcando alto para pressionar o adversário, tentando roubar uma bola, que foi assim que saiu o segundo gol, o início da jogada do segundo gol do Matheus Barbosa, onde o Bruno José pressiona, recupera a bola e termina cruzando, a bola passa por todo mundo e, se não me engano, o Marcinho cruza para o Bruno, para o Matheus Barbosa fazer o gol. Só que parece o time estar muito nervoso pela situação em geral, do clube, na tabela, da situação financeira, da pressão da torcida, e, no jogo do Vasco, a expulsão foi um lance nada a ver, tipo, uma disputa de bola com o Bruno Gomes ali, do Romulo com o Bruno Gomes, onde um começou a encarar o outro, por motivo algum, e, do nada, chegou o Paulo para separar, e o Bruno Gomes dá uma cabeçada no Paulo, e expulsa o Paulo e o Bruno Gomes. Então, tipo, e, claro que expulsão de cada lado, e, dali em diante, não teve mais jogo, né, no segundo tempo, as duas equipes não tinham receio de atacar, mas eu percebo que essas falhas individuais, que seja pela afobação e terminando sendo expulso, ou pelo posicionamento e movimentação, causando um gol do adversário, podem ser crucial nas pretensões do Cruzeiro na temporada, no campeonato, que, querendo ou não, todo mundo sabe que, desde o ano passado, a pretensão máxima é voltar para a Série A, por questão financeira, por visibilidade, etc. Porque, como já foi falado aqui diversas vezes, não se cogita um time do tamanho do Cruzeiro na Série B pelo terceiro ano seguido. Então, não se sabe o que pode acontecer se isso se confirmar, terceiro ano da Série B, financeiramente falando. Então, eu creio que o Mozart está no caminho certo, e, assim como a gente falou antes dos técnicos da Série A, ele também não tem muito tempo para treinar nada, testar durante o jogo, né. Mas, aparenta ser um início promissor do Mozart no Cruzeiro. Concordo. Está montado o microfone, Matheus. Está montado, Matheus. Sim, há algumas evoluções, né. Isso aí está muito perceptível agora. A questão é a gente saber se o time vai engrenar, porque o Cruzeiro, ele vive muito disso, né. Ele vive muito desse momento de, tipo assim, pô, o time está evoluindo, aí você acha que agora vai, e você acha que agora vai, o time volta a decair. E foi, assim, o ano passado inteiro, né. Então, e a confiança do torcedor celeste já está, tipo, muito abaixo, assim, né. O nível de confiança está muito ruim. É preocupante, assim, eu não sei. Sinceramente, eu não consigo cravar nada. Volto a dizer o que eu sempre falei aqui no canal, desde o início. Eu não vejo time, eu não vejo mais do que um time, dito grande, dito tradicional, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E até então, isso está, até então, isso está continuando. E os três grandes não estão de volta. Exatamente, eu exatamente. E a campanha do Cruzeiro, só para finalizar sobre o Cruzeiro, a campanha do Cruzeiro desse ano é pior do que a do ano passado, até então, né. Porque até a sétima rodada do ano passado, o Cruzeiro tinha feito dez pontos. E olha que o início era Anderson Moreira, né. E olha que o início era Anderson Moreira, hein, ano passado. O Cruzeiro tinha feito dez pontos até a sétima rodada do ano passado. E esse ano ele fez sete só. Sim, é bastante complicado. Obrigado.